Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. A sessão ordinária desta segunda-feira, 19 de junho, na Câmara de Vereadores de TAPES, terá dois pedidos de providência e um da indicação dos vereadores Marcos Vigola e Eduardo Sinchen. Em um dos pedidos de providência, os vereadores solicitam que seja feita por parte da Prefeitura Municipal a urgente vistoria em todas as pracinhas infantis do município de TAPES, para a identificação de brinquedos com defeitos, inutilizados e que ofereçam riscos para as crianças. O vereador Eduardo Sinchen também solicita que seja intensificada a fiscalização de falhas em toda a rede de iluminação pública do município, com a reposição de lâmpadas, fotos, células, luminárias e outros componentes necessários. A sessão ordinária começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal de Vereadores.